O cantor Cauã, da dupla com Kleber, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva, UTI, na última segunda-feira, dia 24. O sertanejo já está no quarto do hospital e dará continuidade ao tratamento da Covid-19 em Goiânia. Olá pessoal, Cauã aqui. Estou passando para dizer a todo mundo que eu saí da UTI, já estou no quarto. E agradecer a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade da cura. Eu tive 75% dos meus pulmões comprometidos e agora graças a Deus isso já está sendo recuperado. Estou aqui ainda usando um oxigênio, mas logo, logo estarei liberto dele. Tenho certeza que Deus fez uma cura, promoveu uma cura muito grande na minha alma em primeiro lugar, em segundo lugar no meu corpo, no pulmão, no oxigênio. Quero agradecer de coração as orações de cada uma das pessoas que se preocuparam comigo. Obrigado que Deus possa retribuir dobrado a você e sua família. Tem gente que eu nem conhecia, que eu nem conheço e que estava orando, orando de madrugada, orando à noite. Essas informações chegaram até mim, me emocionaram muito. E eu estou muito feliz mesmo. Obrigado de coração. Agradecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecer as orações, agradecer as enfermeiras, enfermeiros, médicos, médicas, fisioterapeutas. Eu fui tratado nesses três hospitais pelos quais eu passei, por algumas pessoas com um filho. Enfermeiras me trataram como filho, cuidaram de mim como se estivesse cuidando do seu próprio filho. E isso me deixa muito feliz e emocionado, porque eu tenho certeza disso que eu estou falando. E quem esteve comigo esses dias sabe disso. Muito obrigado. Que Deus possa retribuir as orações de vocês, um beijo no coração. Valeu demais. Agradecer ao meu irmão Fernando, que é um pai para mim, esteve comigo. Minha irmã Flávia, meu pai e minha mãe. Meus pais ainda estão internados. Meu pai na UTI. E eu peço encarecidamente a vocês as orações. Para mim, nós as nossas fés, nossa fé, em prol da saúde do meu pai. Estou muito engajada nesse propósito agora. Obrigado de coração. Em primeiro lugar, a cura da alma. Depois, a cura do corpo. Deus fez um grande milagre na minha vida. Obrigado de coração. Um beijo, Kleber. Um beijo a todo mundo que curte o meu trabalho. Deus abençoe. São as informações de todo o Centro-Oeste, aqui na sua TV Band. Com imagens de David Silva, Mara Kisner, para o Comando Geral, Comando da Notícia. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto